Art House mais uma vez aqui no programa Show de Oportunidades com grandes ofertas pra você, utilidades pra casa em geral você encontra aqui. Agora é o seguinte, olha, tem lista de casamento? Então faz o seguinte, traz pra cá porque as meninas vão montar tudo pra você com qualidade e o melhor atendimento da bachada. Agora tem que aproveitar também as promoções como esta. Você vai ficar maluco, jogou de sobremesa com 12 peças por apenas R$ 29,90. Agora são centenas, diversos itens pra você escolher. Eu vou escolher algum pra mostrar pra você, como por exemplo, esse aqui ó. Suporte de praça da Brinox por apenas R$ 49,90. Vira aqui Agnaldo, olha só, esse suporte pra facas aqui, porta facas no cepo, R$ 69,90 com 6 facas. Uma pizza no final de semana vai bem, não vai? Olha só. Jogo de pizzas com 6 peças, R$ 39,90. Agora Kelly, mostra pra gente. As tacinhas, promoção, preço caiu, era R$ 8,90. Agora é por R$ 4,90. E também tem um jogo de sobremesa com 7 peças. R$ 29,90. Pra fechar a matéria, eu vou mostrar pra você esse jogo de tábua e faca, tomato, de R$ 10,00. Caiu o preço pra R$ 6,90. E você também encontra aqui toda a linha de faqueiros. Tudo isso pra você aqui na Art House, no Praia Mar Shopping. Você só encontra aqui no piso térreo. Agora no Praia Mar e no Miramar, você encontra arte técnica, papelarias. Tudo pra você deixar o seu escritório e também o seu home office mais bonito. E pra dar um presente legal como esse coraçãozão aqui. É lindo, né, Patrícia? É lindo, tá na promoção por R$ 89,90. Ainda você leva duas taças Loves. E tem a novidade que é o cartãozão também. Cartãozinho de Páscoa, coelhinho. E as canetas que a arte técnica já ficou famosa aqui por essas canetas bonitas que o pessoal utiliza muito no escritório. E também quem tá se formando, né? É isso aí. Ótimo presente pra formatura. A partir de R$ 69,90, toda a linha Gold Pen. Tem os seus cartõezinhos pra formatura. E ainda tem aquela promoçãozinha do chaveiro. A partir de R$ 10,10. E pro escritório, aquela linha das mãozinhas por apenas R$ 6,90. Corre pra cá, falei pra você de arte técnica, papelarias e art house aqui no Show de Oportunidades. Aproveite.